Como vocês sabem, a transformação digital mudou o nosso modo de viver. Aí, com todo respeito, esse papo de transformação digital já ficou no passado. As empresas que não se transformaram nem existem mais. Agora o papo é inteligência artificial, chat GPT, tá ligado? Então tá bom, vamos para o que interessa. Alguém aqui então sabe me dizer como que a inteligência artificial criou novas demandas, novas automações de tarefas, novas oportunidades para os negócios? Alguém sabe me dizer? Querido professor, essa eu sei. Com as novas aplicações e o uso de dados, as empresas agora puderam automatizar, personalizar e criar novos negócios com novas tecnologias. Correto. Por isso, eu vou apresentar para vocês hoje a 16ª geração dos servidores PowerEdge da Dell. Os servidores da nova geração foram projetados com tecnologias avançadas e sistemas de última geração, que trazem mais desempenho, eficiência de energia e segurança. Tanto os servidores quanto as soluções dessa nova linha foram pensados para atender as novas cargas de trabalho. E a Dell também pensou na sustentabilidade no meio ambiente, por isso que eles são energeticamente mais eficientes, não é, querido professor? Começando com os processadores Intel Xeon de 4ª geração com 56 núcleos de CPU e aceleradores integrados que são energeticamente mais eficientes e trazem um ganho de performance de 50% se comparado com a geração anterior. E o que isso tem a ver com inteligência artificial? Esses aceleradores entregam mais performance para aplicações de inteligência artificial. Corretíssimo. Podemos continuar então? Os servidores vêm com memória DDR5 de última geração, que entregam mais velocidade e largura de banda, que duplica a taxa de transferência em relação à geração anterior. Você aí, saindo. A segurança aqui é levada muito a sério. Toda cadeia de suprimentos é protegida e existem recursos e camadas de segurança embarcados para proteger seus dados e a infraestrutura da sua empresa. Esses recursos vão desde prevenção até a detecção de ameaças e recuperação rápida de ataques cibernéticos. O software Cloud IQ, por exemplo, usa inteligência artificial para identificar tentativas de ataque, gerenciar a saúde dos equipamentos e também reportar automaticamente qualquer comportamento anormal. A gente também tem algumas melhorias térmicas aqui. O sistema de resfriamento está ainda mais eficiente e econômico e tem opção também de resfriamento líquido. Legal, não é? Mas vale lembrar que a Dell também oferece serviços e suporte para linhas dos servidores da 16ª geração. Tem assistência 24 horas, relatório de performance, monitoramento preventivo de hardware e, dependendo do seu plano, até implementam o seu servidor. É tanta coisa para falar que não caberia tudo num vídeo só. E para vocês que são muito fãs de servidores, vou deixar aqui mais algumas informações para vocês conhecerem melhor a linha PowerEdge de servidores da Dell. Não, não vai poder entrar lá agora. Não vai. Ninguém mais vai entrar. Não. Acabou. Vocês estão dispensados. Não, o crachá tem que devolver na portaria. Não pode levar. Não.